Centro Empresarial Pereira Barreto, pra você que procura consultório e escritório bem localizado, com muita infraestrutura, é aqui mesmo. Sabe por quê? Está em Santo André, então você está a 1km do centro de Santo André, a 2km de São Bernardo do Campo, a 15km de São Paulo, então aqui na região tem shoppings, todo o comércio e as vias de acesso estão facilitadas. Escritórios e consultórios você encontra aqui, de 33 a 554 metros quadrados. São 8 salas por andar, 3 elevadores sociais, 1 elevador de serviço por torre, são 2 torres que você vai encontrar aqui, e cada sala com direito a uma vaga de garagem. A cobertura é exclusiva para os funcionários, com cozinha industrial, área para descanso, leitura, churrasco, aí de repente confraternização, é uma área destinada exclusivamente ao uso de funcionários. Todo conforto, muito privilégio aqui nessa qualificação. Preste atenção, no térreo vai haver um centro comercial com um mix de 12 lojas, então vai ter academia de ginástica, loja de conveniência, cabeleireiro, gráfico express, sapataria, auditório para 150 pessoas, correio, posto bancário, tudo aquilo para facilitar de repente a vida de quem está trabalhando nesse centro empresarial. E o edifício, cada sala com ponto de ar condicionado, cada sala possui seu ar condicionado, a sua central, ali o seu ponto, ou seja, é muito conforto e o preço está facilitado. Preste atenção aqui, uma sala, por exemplo, de 33 metros quadrados com uma entrada de R$ 5.980 e o restante é amplamente financiado com a construtora. E você sabe que quando é com a construtora, tudo fica mais fácil. Previsão de entrega aqui, 36 meses. Construção e incorporação em MZM, vendas também em MZM, portanto venha conhecê-los e aqui fazer a sua proposta de segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 13h, Avenida Pereira Barreto, 1286 Shopping Lara BC, Quinto Andar. Aqui é Santo André, um telefone para você, 49795737 e o site que é o www.pbarreto.com.br, é o Centro Empresarial Pereira Barreto, seu escritório muito bem localizado.